Vamos lá! Hoje a gente vai de Volvo V60. Nunca dei que esse carro, galera. Olha! Anda bem! Olha! Vou trocar a visão aqui, vamos ver. Nossa! Olha o painelzão. Coisa linda. Esse é bom de freio. Bom de freio também. De saída de curva. Bom também. Goladaço no chão. Nossa! Que carro gostoso de dirigir. E o barulho do motor. Eita! Vamos embora. Nossa! Carro massa, hein? Vamos embora. Vamos ganhar essa corrida. Dedo lá embaixo. Ó! Vou trocar a divisão aqui. Bonito, hein? Eita! Vamos buscar. Estou sentindo a estrada bem lisa, galera. Parece que está com areia, provavelmente. Não tem uns lugares que dá uma... Você sente o carro saindo as voltas. Eita! Eita! Vamos embora! Está a segunda volta, gente. Dedo lá embaixo. Não, estou em quarto. Já era Peguei o vácuo, já era Freou, freou Uh, aparelho Eu não estou freando muito nas curvas Senão eu não consigo chegar em primeiro O segredo nesse jogo é curva Você vai fazer curva bem Agora Está os dois primeiros lá Vamos que vai abrir Vai abrir a última volta, vambora Vamos Vamos que dá para chegar Vou dar uma forçada nas curvas Ai, já enxerguei Essa curva eu não vou frear Ai, garoto Vamos, vamos Vamos que dá Cheguei Nice Estou raspando no mesmo lugar Vamos Segundo Vou pegar o primeiro Vamos Curva bonita Ó, fiz a curva bem Já cheguei nele, ó Vamos lá Não vai dar Não, meu Não É uma corrida muito massa Lembrando, galera Estou jogando na dificuldade maior, entendeu? Vai ficar bem legal a corrida Mas esse segundo está excelente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Para não perder nenhuma corrida Falou, valeu Meu Getting Obrigado Fui Lançado ном Boa 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 Boa